Acabem a marcha, mas o meu pai Se eu não torcesse que me vi, E a primeira em esta cidade, Não digas lá, No nosso pai coração sempre são Já não há praça aqui no pai pedido, Terões-nos do Ice no altar de G 정도, Insta e a Paz da Liga Deixa-me cá vai a canter a rua e a roqueira Oh, a noite de Santo António, Oh, isto é o Dica! Que altas obras só se viram Seguimos a respeitar Enquanto os bairros cantarem Enquanto o vela reais Enquanto o vela território Vocês se viram Lisboa é a vontade Lisboa é sempre uma verdadeira Tantos riscos que até já fazem seira Não digas-te, não digas-te Apareces-te, não há que cantar Uma cantina, uma vela Um bravo aberto, gozado na janela Lisboa é sempre linda Meu pai do vento Dá-te o crescimento Vai-te o ar comigo Uma noite crescendo ao sol Lisboa é a vontade Que altas obras só se viram Seguimos a destruir a mar Enquanto os bairros cantarem Enquanto o vela reais Enquanto o vela reais Enquanto o vela território Vocês se viram a vontade Enquanto o vela reais Enquanto o vela reais Enquanto o vela reais Lease for when I'm all the best